E quem me conhece sabe que eu jamais conseguiria no São Paulo ficar com a boca fechada. Eu não fui para o São Paulo porque me pagavam bem. Eu não voltei para o São Paulo porque eu gosto de São Paulo, que é meu clube. E porque eu tinha obrigação de falar e de tocar onde estava errado. Se eu fico quietinho, eu ficaria 50 anos no São Paulo ali, pegando bola atrás do gol, distribuindo colete. Eu deveria, talvez, ter ficado quieto, mas não é meu. Isso me incomoda porque a oportunidade do São Paulo não aparece toda vez. Mas eu fiz a minha parte, estou com consciência tranquila. Teve alguma situação no São Paulo que, de repente, alguém te sacaneou, vamos dizer assim? Alguém chegou e não foi legal com você? Não. Não? Não, muito pelo contrário. Com todos. Eu cheguei com o Patom Balsa, eu tive com o Ricardo Gomes e tive com o Rogério. Eu, até hoje, tenho um relacionamento muito bom com todos. Patom, coitado. Passando por um momento difícil. Está doente. Mas se alguém imaginou que eu ficaria quieto vendo, porque eu acho que isso é o ruim de um profissional. Não vou falar de amigo porque eu costumo não misturar. Porque dois amigos desempregados não servem para nada. Então, eu prefiro falar para o meu amigo, olha, cuidado que isso aqui não vai dar certo. Cuidado que eu já vi isso acontecer, isso não funcionou. Então, eu prefiro falar, e isso incomoda às vezes, eu entendo isso, mas eu prefiro que fale para mim. Pintador, você está errado aqui. Não faça que vai dar errado. Não faça que isso pode acontecer. Eu prefiro que fale isso para mim e eu sou assim. Então, se alguém se incomodou, eu não sei. Mas eu não tive problema com ninguém. O que que, quando você fala assim, ah, deveria ter, poderia ter ficado, quer, fui lá e toquei na ferida. O que que foi assim, isso que você fala, ah, toquei na ferida. Que tipo de situação que aconteceu que você fala, de repente, poderia ter sido diferente? Eu acho que mudou um pouco a minha relação ali, quando eu toquei num ponto de uma contratação de um atleta. Que seis meses antes, o valor era muito mais baixo. E seis meses depois, foi super valorizado. E eu contestei, porque achei que era a minha obrigação. Era a minha responsabilidade. Porque eu fazia parte da área técnica. Eu nunca discuti os valores. O que eu discuti é que, tecnicamente, aquele jogador, e o que eu discuti, que, tecnicamente, aquele jogador não caberia no São Paulo. Pelo sistema de jogo, pela mudança de treinador que estava acontecendo, por algumas situações que, tecnicamente, e isso se comprovou com o tempo, se eu fico quieto, porque iria acontecer. Praticamente já estava fechada. Então, quando eu contesto isso, eu sinto que eu comecei a incomodar. E isso, infelizmente, né? Gerou uma... Gerou... Opa, peraí, está falando demais. É isso? É isso, porque... Eu não podia ficar quieto, André. Eu não podia falar, pô... Você ama esse clube, né, cara? Você não podia ver nada errado, né? Você não pode ver nada errado. Mas foi por isso que eu voltei para o São Paulo. Nunca me ofereceram, eu nunca discuti salário no São Paulo. Nunca, em nenhum momento. E quando eu volto, as pessoas que me contratam sabem quem sou eu. Sabem que eu não ia ver alguma coisa errada, ia ficar quieto. Até porque é a minha responsabilidade. Me pagam, muito ou pouco, me pagam para avaliar, tecnicamente, algumas situações. Por isso que eu achei que tinha sido contratado. Mas acabou tendo essa diferença de informação, vai. E o jogador acabou sendo contratado? Já estava. Já estava contratado. Eu não sei nem o que eu estava fazendo ali na reunião, mas... Gringo, né? Gringo. 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 Deu problema em outros clubes aí também, né? Então, todo mundo sabia que isso não daria certo, que não era o momento. O timing do negócio tinha passado. E aí acabou, acabou se decidindo. E quem decidiu não foi a área técnica. É, né? Era isso que são os problemas que acontecem. Que eu repito, eu imaginei que fazendo parte da comissão técnica, né? O próprio cargo auxiliar técnico já me daria condição de opinar. Sim. Se vai fazer ou não é outra coisa. Mas é o mínimo, tinha que informar, olha, isso não vai dar certo. Você vê que hoje clubes grandes têm muitos problemas e os que estão se organizando, você vê que não tem mais esse tipo de problema, né? Existem departamentos de análise de mercado que os caras trabalham e têm um olho clínico ali. Enfim, a gente está falando de estrutura, né? No nosso início do papo aqui, a gente estava falando de estrutura. E acho que hoje em dia, quando se tem uma estrutura, se tem também um departamento organizado e com profissionais que enxergam isso, né? O principal é respeito à hierarquia. É. Se eu contrato você para que você me passe informações técnicas da área, não posso eu passar por cima. Claro. Porque senão, realmente você está dando um tiro no pé, realmente você está gastando, você não está investindo. que eu monto um departamento para que avalie, observe, vá em busca disso. E eu, porque tenho um cargo a mais, posso decidir? Eu acho isso muito legal. Uau.